Até já, agora vou, uma das coisas que eu adoro fazer, eu adoro comer, vamos ao Festival do Arroz e da Lampreia, muito bom dia. Olá, Agatha. E temos aqui já a Emílio Turrão, não é? Emílio Turrão, sim. A Presidente da CMV, que eu estava com medo de me enganar. Que é na Municipal de Monte Mauro Velho. Exatamente, mas eu estava com medo de me enganar. Ora, muito bem. E então, olha, já percebi. Já percebes isto para ti? Mas não é só para mim. Não, e para todos os teus telespectadores. E nós temos aqui, exatamente, para... Não, para os telespectadores é para vocês olharem e dizerem assim, ai, apreciam tanto provar. O que é que o Emílio faz? Convida a ir onde? Ao Festival do Arroz e da Lampreia, que se vai realizar de 11 a 20 de Março em Monte Mauro Velho. Pronto. Numa tenda gigante, onde poderão conhecer estas iguarias. Aqui a nossa doçaria conventual, as nossas pinhas de Monte Mauro. Não conseguimos trazer o arroz da Lampreia, mas trouxemos a barcaça. A barcaça. O arroz carolino, que é arroz IGP, que é muito especial. É um arroz que tem características muito especiais. Permite fazer um arroz, aquele arroz malandro. Soltinho. Soltinho, bom. Adoro. E o espetacular arroz doce, feito com este mesmo arroz. E com o leite da gândara. Que é um arroz também muito especial e é muito famoso no nosso evento. E diga-me uma coisa, que eu não conheço, infelizmente nunca lá fui, mas vai ser esta. Mas estás convidada? Não, vai ser esta. Vamos lá. Ou seja, é o Festival do Arroz e da Lampreia, mas há muito mais do que só o arroz e a Lampreia. Mas claro que são os reis, não é? Sim. Nós temos o Festival do Arroz e da Lampreia, dos sabores do campo e do rio. Também tem o peixe, tem a doçaria. E depois tem um conjunto muito alargado de mostras de artesanato, atividades culturais, artistas convidados. As nossas tradições, que é tão importante, não é? Muito importante os nossos artistas locais, também temos artistas nacionais. Ou seja, é um evento que promove o convívio e nesta altura em que nós temos que sair de casa, temos que sair deste espartilho da Covid-19, nós temos que viver um bocadinho mais, apanhar... E ajudar aquilo que é nosso. E ajudar aquilo que é nosso, não é? Sim. Oh, Emílio, eu vou perguntar se posso provar, peço desculpa, se posso provar aqui uma das iguarias. O que é que tu queres provar? Tens aqui o pastel de Tentugão, tens o arroz doce que é espetacular, tens as queijadas de Pereira, não são muito doces, tens as queijadas de Tentugão e as pinhas de Montemor. As pinhas nunca provei. Sim, é um doce mais recente. Pois, não conheço. Aquilo é um doce, são doces conventuais. Este é muito famoso, é uma das sete maravilhas nacionais. Então vai ser já este, posso? Podes, queres que eu te ensino a comer? Como é que se come? Primeiro tiram-se estas partes. Aí tiramos com a mão. Podes tirar e comer. Muito bem. Que não são muito doces. Eu vou mostrar lá para mim. E depois provas o doce. Doce, sinca. Esse vais adorar. Esse é um dos doces mais famosos de Montemor e de Portugal. Dá-te nota. Dá-te nota. Que é feito só por senhoras, por mulheres. Por quê? Porque os homens não têm a sensibilidade necessária. Estas folhinhas são tão finas que se pode ler através delas. É feita a massa e depois é esticada à mão, num grande estrado, enorme, maior que este estúdio, e que permite depois fazer essas folhas muito fininhas. E portanto é um doce mesmo artesanal, não pode ser feito de forma mecânica. Todos eles não têm qualquer... Portanto tem ainda mais amor em cada um. Muito amor e amor feminino. Exatamente. E o que temos aqui dentro? É ovos. É um doce de ovos. Tão bom, tão bom, tão bom. Esse é um dos doces mais famosos, não é? Eu posso-vos dizer que por mim, para continuar a falar, não vou comendo este. Eu sou sim, mas não pode ser. Ora bem, maravilhoso, não sabia como é que se comia. Mas recomendo que proves o arroz doce. O arroz doce é uma receita portuguesa. Eu até provava o arroz doce. Se me trouxerem aqui uma pederzinha, Joana, da produção. Olha, vais adorar. Eu até gostava de perceber como é que tu vais reagir. Porque é bonito, vais te surpreender. Muito obrigada, querida Joana. Vais te surpreender. Vai-te surpreender. Porquê? Porque o arroz tem um sabor diferente daquilo que tu estás habituado. Eu vou tentar adivinhar, então. Não, não. É muito simples. A receita até é muito simples. E se fosse comida quente, ainda era melhor. Ah, mas notei mal. Vamos lá ver. Vamos ver. A cremosidade. Para já percebes que o grão é diferente. É um grão um bocadinho maior. Certo, muito bem. Tanto que este arroz, há muitos chefes que já o substituem o risoto por este arroz. Percebes? E é um arroz que é feito, é cultivado em Montemor, na zona do Baixo Mondego. Sim. E tem estas características especiais. Como tu vês, tem um sabor. O arroz doce deve ter sabido bem. Eu vou explicar. Tenho aqui qualquer coisa que eu não consegui identificar. Não é anis. Não, tem canela e limão. Canela e limão. Só. Mas tem um sabor tão... E vai repetir. Ai, mas comigo não me mandem comer, porque não é preciso ninguém mandar. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Não, está ótimo, 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 ótimo. Vou comer mais um bocadinho. Peço, desculpa. Eu estou muito feliz que tenhas gostado. Muito bom. Adorei. Agora tenho que comer isto para conseguir falar. Mas é doce. O arroz doce tem dois momentos também muito interessantes, que é o arroz doce non-stop. É uma das estrelas também do nosso festival. Claro, do festival do arroz. Que é dia 12 e dia 19, que é o arroz doce non-stop. Que é qualquer pessoa chega com a sua panela e com a sua receita e faz a sua receita de arroz doce. Giro. Que é muito giro. E depois de 11 a 20 de março, podem ir degustar a lampreia. Aqui eu pedi uma coisa que está a correr muito bem. Porque nós temos o festival híbrido. A pandemia também nos ensinou a fazer isso. O festival online, nos 15 restaurantes aderentes. E agora fisicamente lá. E também com takeaway. As pessoas devem para a lampreia, porque há escassez de lampreia este ano, devem previamente reservar ou previamente saber se há. Depois podem ir todos os dias, têm animação, têm um conjunto. Posso-vos dizer, todos os dias, vocês num dia vão, comem lá o arroz doce. No outro dia vão comer a lampreia. E passam lá a vida. Tem lá muita coisa para comer. Está combinado. Muito obrigada pela sua gentileza. Adorei. E também pela tua simpatia. Não, obrigada eu. E também por teres degustado o nosso arroz doce. Deixa aí, que já temos muita gente na regi que quer vir cá comer. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada ao Bimil. Ora bem, eu posso-vos dizer que eu até vos convidava. Eu até vos convidava, mas já sei que vocês depois das notícias de Paulo já lá vão. Já, aliás, já pedimos as cadeiras para sentar ali à mesa. É verdade. Olha, nós...